O calcário agrícola é retirado de rochas. De acordo com Edivan José Possamay, coordenador estadual do programa de grãos do IDR Paraná, é um insumo fundamental para corrigir nossos solos dedicados à agricultura. A gente está numa região de clima tropical ou subtropical, onde as condições climáticas, principalmente a questão das precipitações e o tempo evolutivo desse solo, vamos imaginar a idade desse solo, quanto mais velho o solo é, mais ele é lavado, ele perde os nutrientes e fica o que a gente chama da acidez. Além da acidez, a questão do alumínio. O alumínio é tóxico para as plantas. Então nós estamos numa região onde os nossos solos, naturalmente, eles apresentavam essa acidez e o alumínio de uma forma que impedia a produção agropecuária, a produção das culturas, principalmente as culturas comerciais, de uma forma expressiva. Com a entrada do calcário, um insumo que tem como objetivo corrigir essa acidez e neutralizar esse alumínio, a gente conseguiu dar um salto na produtividade das culturas. Para o uso correto do calcário, é necessário fazer a análise do solo. Um bom diagnóstico, através da análise química do solo, ela é fundamental para você tomar uma decisão sobre a quantidade de calcário e o tipo de calcário a ser utilizado. Nas décadas de 1970, 80 e 90, houve uma grande preocupação com a degradação do solo e muitos programas oficiais foram criados para protegê-lo. Nós tivemos na década de 80, principalmente na década de 90, uma leitura do problema da erosão dos solos no estado do Paraná, da degradação desses solos. Então, o Paraná tinha uma leitura de que, se nada fosse feito, nós poderíamos perder o nosso potencial produtivo. E, a partir daí, começou-se uma sequência de programas. E aí, muito forte foi o Paraná rural, que ocorreu na década de 90, onde o governo, naquela época, entrou com um conjunto de ações. Na época, se falava, inclusive, das microbacias, que era uma atuação dentro das áreas de captação de água, com apoio, tanto para a conservação física do solo, a construção, na época, dos murunduns, dos terraços, mas também com calcário para a correção dessas áreas. Porque, se não houvesse a correção química dessas áreas, elas não teriam uma produtividade satisfatória. Na época, o então deputado, depois prefeito de Pato Branco, Augustinho Zucchi, foi autor de lei para subsidiar o insumo, conhecida como a lei do calcário. Uma lei que beneficiava, principalmente, os pequenos produtores, com subsídio, na época, de até 70% do calcário posto na propriedade. Ou seja, foi uma ação que auxiliou muito os produtores a fazer aquela correção inicial do solo e colocar essas áreas dentro de um sistema de produção que, hoje, está consolidado e torna o Paraná uma referência em termos de produtividade e adoção de tecnologias a nível de Brasil e a nível mundial. Atualmente, não há subsídio oficial, apenas financiamento. O Estado, em si, não tem uma ação específica de subsídio, de doação de calcário ou de subsídio parcial, mas existem as linhas de crédito, que não deixam de ser recursos públicos subsidiados, através da equalização das taxas de juros, onde o agricultor que tem um diagnóstico, que tem necessidade de uso do calcário, ele pode financiar. Então, vamos lá.